As meninas bonitas, comandam, as meninas com mola, comandam, as meninas sexo, comandam, comandam, filha de doutor, comandam, as meninas com caro, comandam, as meninas... Esta semana, no Red Carpet, forças ocultas invadem o programa. Temos a estreia do quadro Consultório Fashion, com dicas de moda infalíveis para arrasar em 2024. No quadro Fiscais da Moda, Igor Idelson, Aline Raquel e Afânia Daudiza fazem o top 10 dos famosos que precisam de um banho de loja. Esperamos por si, sábado às 18 horas, aqui na TV Sucesso, número 1 na moda.